Oi! Mais um vídeo com review de plugins. Esse também é muito pedido. Eu vou te mostrar um equalizador gratuito que tem uma coloração muito bacana. É o PTEQ-X da Ignite Apps. Vamos lá! Beleza, vamos direto ao ponto. Esse é um equalizador que tem dentro dele três simuladores de hardware analógicos de três equalizadores diferentes. Então, ele faz essa simulação. Você pode usar um, dois, três ou nenhum. E você pode ficar também, se você não quiser usar nenhum dos três simuladores, você pode usar só o valvulador desse plugin, que além dos três equalizadores, tem esse Tube aqui, que é independente, e ele dá um efeito bem interessante. Ele dá uma encorpada, uma valvulada no som. Então, tem muita coisa que esse plugin gratuito e excelente oferece. E vamos lá! Vamos começar com uma instalação. Você tem que acessar a página oficial do desenvolvedor, igniteamps.com. Ok? Vamos aqui do lado. Software. Baixa um pouquinho. E vamos para o PTEQ-X. E aí você escolhe, ó. Download para Windows, Download para Mac. E ele tem o formato VST, VST3 e AU. Vou, no meu caso, baixar para Windows. Vou extrair. Vou na pasta que eu acabei de extrair. Vou escolher o meu sistema, no caso 64 bits. E aqui eu tenho o DLL para o VST ou o VST3. E é só eu copiar, CTRL-C e colar em alguma pasta que o Reaper leia, quando inicialize. Então, por exemplo, eu posso... Porque eu já fiz a instalação. Mas se eu quisesse instalar o VST3, por exemplo, CTRL-C. E aqui no meu Windows, arquivos de programas. Poderia até procurar aqui, ó. O VST3. Tem uma pasta aqui em Common Files. VST3. E aperto o meu CTRL-V, justamente para colar ele aqui. Eu já não vou apertar dessa vez, porque ele já está aqui. Eu já fiz isso. E aí, basta você reiniciar o Reaper, desde que, nas preferências, CTRL-P, na aba Plugins VST, esteja marcado isso aqui, ó. Ó, escaneie novos plugins quando você inicializa o Reaper. Então, se isso está marcado, você reinicia o Reaper e ele já deve estar instaladinho da Silva no seu computador. Bom, como eu falei, ele emula três equalizadores diferentes. Hardwares. Esse aqui de cima, MQ5, tá? Esse módulo aqui, que você liga ou desliga. Nesse caso, liguei, desliguei, liguei. O PEQ1A, que é um dos mais conhecidos. E o HL3C. Por que seriam três equalizadores dentro de um só? Você não vai usar só um? Pois é, os três têm características um pouquinho diferentes e você pode usar para propósitos diferentes, conforme eu vou mostrar aqui nesse tutorial. E por que eu não utilizo o RIA EQ do próprio Reaper? Por que utilizar um equalizador cheio de botão? Se a gente pode utilizar um equalizador mais tranquilo, que diz as frequências com os gráficos? Justamente, como ele está simulando equalizadores analógicos, ele vem também com a coloração, o timbre, a personalidade desses equalizadores. São três equalizadores diferentes com personalidades diferentes. E é diferente de você, por exemplo, aumentar 200 Hz em uma quantidade aqui de dB. Quando você faz isso com esse equalizador, o som vai estar um pouquinho diferente do que quando você faz com um equalizador flat, um equalizador mais simples. E é por isso que muita gente gosta de... Não para correções de sobras, por exemplo. Você precisa achar uma frequência em uma caixa que está sobrando, 232. Esses plugins não vão lhe ajudar porque eles são pouco precisos. Você tem 200 Hz, 300, 500, mas você não tem nada entre eles. Mas para você colorir, para você tirar um range de frequências interessantes e dar uma personalidade para o seu som, é aí que eles têm o seu charme. Vamos começar então pelo primeiríssimo. MQ5. Vou fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no que a gente tem aqui de canais. Inclusive ele estava insertado na voz, eu vou apagar apertando alto e clicando aqui no FX. Tem uma voz, tem um grupo chamado Cajon, onde tem dois microfones, né? A parte mais grave do bumbo e a parte da caixa, certo? E tem dois violões estéreo, esquerda e direita, num grupo chamado Violões. Vamos dar uma rápida escutada. Ok, não tem nenhum plugin em nenhum dos canais, é justamente como eles vieram ao mundo, como eles foram gravados. Ótimo! Vou começar abrindo um plugin aqui no Kron K, justamente o bumbo, né? Vou clicar no FX. Ele já está aqui. P, T, E, Q, X. Não foi um nome muito comercial, né? Vamos combinar. Ok. Então, a gente vai mexer aqui no Mid-Range Equalizer, MQ5. Ele já diz, dos médios, ele não vai mexer em 80 Hz, em 50 Hz, ó. A menor possibilidade de frequência de atuação que ele tem aqui é 200 Hz. A gente começa aqui com o Knob de Pico, ok? Que ele vai atuar ou em 200, 300, 500, 700 ou 1000. Realmente é a região dos médios. E a gente pode aumentar essa frequência, que eu escolhi dessas cinco aqui. Não tem mistério, não tem segredo, certo? Agora, aqui, nesse do meio, a gente tem um atenuador. A gente consegue tirar um pouco essas frequências escolhidas de 200 Hz até 7K. Então, a gente já está mexendo nos agudos. A gente consegue tirar essa frequência. E aqui, a gente tem novamente um equalizador de pico, né? Onde a gente consegue aumentar, só que não agora aumentar de 200 a 1000. A gente consegue aumentar de 1,5K até 5K. os agudos. Então, é isso. São três opções. Duas para você adicionar essas frequências no áudio que você está trabalhando. Ou a opção de você tirar essa frequência. Eu vou utilizar isso justamente para tentar tirar a lama desse bombo e colocar também um pouquinho de kick, um pouquinho de agudo, tá certo? Então, eu vou aqui no 200 Hz. e vou tentar deixar o bombo menos lama 100. Vamos ver o que acontece. Beleza. Meio... Ele está mais controladozinho. Agora, eu vou tentar colocar um kick, justamente mais agudozinho. Vai ser em 5K. E vamos ver como é que se comporta o kick desse bombo. Olha o kick. Antes. Vou desligar o amp. Com lama e sem o kick. Beleza. Então, o primeiro módulo a gente já viu. O segundo módulo, P-E-Q-1-A. É o seguinte. Ele é o mais famoso, né? Porque tem a Waves, tem um plugin também que mexe, que simula esse hardware. E várias outras empresas de plugins também têm a sua versão. E essa é uma versão gratuita. Então, que deixa ela deliciosa. Bom, vamos começar com esse conjunto com 3 aqui. Ele pode atuar entre 20 Hz até 150 Hz, ou seja, graves. Você pode aumentar a frequência que estiver escolhida aqui. ou atenuar a frequência que estiver escolhida aqui. E muita gente gosta de usar um macetinho. Vamos supor que ele queira dar um pouquinho mais de calor nas partes mais graves, precisamente em 100 Hz, certo? E aí muita gente gosta de aumentar isso. Afinal, você quer aumentar os 100 Hz. Só que atenuar também na mesma frequência. Afinal, esses dois botões, eles atuam na mesma frequência, só que com um pouco menos de intensidade. Então, vamos supor, aumentar 3 dB, boost 3 dB, e atenuar 2 dB. Porque muitas vezes o range desse boost, as frequências vizinhas que ele atinge, pode atingir frequências demais. E aí o atenuador, ele meio que controla isso, meio que centraliza o que a gente está mexendo aqui nos boosts. Nos boosts. Foi descoberto por acidente há muito tempo atrás. E é um macete que, desde então, todo mundo gosta de usar. Certo? Já já eu mostro na prática. Então, a gente tem esses três botões aqui. Agora, a gente vai ter essa outra gama de frequências para atingir, de 3K até 16K. Ou seja, o resto do espectro, praticamente, dos agudos. Então, a gente tem justamente o Q que a gente vai atingir. Se a gente quer muito preciso, sharp, então a gente vai deixar isso que nobe mais para cá, ou broad, atingindo uma ampla frequência de vizinhas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, está em 16K, no meio, ele está atingindo 16K e algumas frequências vizinhas. Se eu colocar aqui no zero, ele vai atingir praticamente 16K. E se eu colocar aqui no broad, ele vai atingir mais frequências vizinhas. E aí, eu consigo, nesse conjunto de dois quinobes aqui, eu consigo aumentar, consigo dar o boost dessas frequências. E eu também posso atenuar essas frequências agudas aqui, de 5K até 20K. Vou dar como exemplo, esse conjunto de violões aqui. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou copiar esse plugin do Karon para os violões. Clico e copio. Ok. Vou resetar para as configurações de fábrica. E vou justamente aumentar em 100 Hz esses violões. Ok. Vou dar um solo. para a gente focalizar nossos esforços. E vou aumentar aqui um pouquinho para justamente o violão ter mais calor, mais graves. E vou diminuir um pouquinho também em 100 Hz justamente para ele centralizar um pouco mais esse boost. o violão Antes, violão magrinho. Legal. E agora, eu vou brincar com 10K, que eu sei que é a frequência que a gente percebe bem a palhetada. Então, eu vou colocar aqui em 10K. e vou aumentar caso eu queira mais palheta. E pode acontecer do contrário, do violão vir com palheta demais, com agudo demais. E aí, nesse caso, você seleciona 10K no seletor de atenuação e atenua aqui. Então, eu uso muito esses dois Kinobs aqui. Nesse caso, não ao mesmo tempo como eu fiz aqui. Mas, se veio com palheta de mais, eu atenuo. Se veio com palheta de menos, eu boosteio. Ok. Legal. Bom, agora a gente tem essa função Tube aqui. Como eu já falei, ela independe do que está acontecendo aqui. Mesmo com isso aqui ligado ou desligado, você consegue ter o efeito da válvula. Ok. Você clicando aqui, você tem quatro tipos de válvula para escolher e ele vai valvular o seu som. Basicamente é isso. Então, eu vou passear aqui. Primeiro, sem fazer uma prova de que ele existe. Certo? Ver se a gente consegue perceber e depois eu vou provar o que ele faz para você. Eu vou começar ligando e desligando para a gente perceber só o timbre dos violões. Vamos lá. Vou ligar. Vem um brilhozinho, vem um agudo e também vem um pouquinho de calor. Agora eu vou alternar entre essas válvulas. Vamos ver se a gente percebe a diferença. E aí? Percebeu? É bastante sutil, mas eu percebo mais quando eu ligo ou desligo o tube. Mas dá para perceber, principalmente se a gente fizer uma função do Reaper chamado Delta Solo. O Delta Solo justamente faz com que ele subtraia o que está entrando e o que está saindo e deixe só essa diferença que é justamente o que está acontecendo aqui. Para isso, eu vou ter que resetar para as configurações de fábrica esse violão. Pronto. Então, a partir de agora o que está acontecendo? Eu vou desligar, inclusive, os três equalizadores para não ter nenhum resquício de som. E agora, só isso aqui está atuando. Eu vou também desligar e vou para a função Delta. Eu já tenho um vídeo mostrando como funciona, mas basicamente, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou selecionar Delta Solo. Difference between dry and wet. diferença entre o seco e o molhado ou Alt Click. Nota que ficou um triangulo aqui. Então, se eu apertar play agora é para ter o mais profundo silêncio. É o mais profundo silêncio, embora ele está tocando. Então, por quê? Porque a diferença entre o que está entrando e o que está saindo é nenhuma. O plugin está desligado. Vou ligar essa válvula aqui. Olha os graves. É isso que acontece quando ele está ligado nessa válvula ECC88. Vou alternar agora. Nota que tem mais agudo, né? Vamos para a próxima. Menos agudo. E a última. Sutil, mas tem diferença. Essa aqui quase não dá brilho. Só dá corpo. Essa não. Essa dá um brilhozinho bem bonitinho. Tirar o Delta, clicando. Sem. Legal. Um valvulador. Isso. Os equalizadores normais não tem. Bem, vamos agora para o último. O Filter HL3C. Eu vou ligar aqui e basicamente o que ele faz aqui é você vai aplicar um low cut e um high cut. Então, dependendo do que eu selecionar aqui, vai ser de 50 para baixo a gente vai cortar até de 2K para baixo a gente vai cortar. E nesse caso aqui, de 1.5K para cima a gente vai cortar até 15K para cima a gente vai cortar. Vou utilizar isso aqui na voz. Por que não? Dar um famoso high pass na voz ou um low cut. Clico. Arrasto. E basicamente é isso. Vamos dar uma escutada na voz. E vou utilizar um low cut aqui para justamente dar uma limpada na voz. Tirei muito. com isso eu garanto que de 100 Hz para baixo não vai ter nenhum áudio justamente porque a voz não está falando nessa frequência e eu vou ter um som mais limpo. Massa. A gente tem ainda algumas configurações aqui embaixo e aqui em cima que valem a pena a gente sacar. O input. O input parece ser um simples controlador do nível de entrada. De sinal de entrada. Só que como esse plugin tem uma coloração e principalmente ele simula uma válvula aqui a quantidade de input que a gente colocar a gente pode saturar o som desde que a gente compense claro no output para não ficar estourado para não clipar. Então a gente pode tentar experimentar mais input para ver justamente a diferença. Eu vou copiar vou criar aqui no canal master um canal que vai pegar a mixagem inteira. Certo? Um canal desse aqui. Beleza. Vamos lá. Tirar aqui para controlar. É sutil mas essa válvula realmente saturou bem os graves. Então bastante interessante. Você pode dar uma arrochada aqui no input. Oversampling. Você pode justamente usar ele trabalhando até o dobro das frequências que você está trabalhando na sua mixagem se você está em 48 ele vai para o dobro disso ou não. Gente pelo que diz o manual existe pouca diferença em relação ao som certo? Você não utilizar oversampling você poupa CPU e poupa latência também. O que ele aconselha se você quiser tentar você mixa sem oversampling mas renderiza no 2x uma vez que o renderização ele faz quieto na dele e você pode enfim segundo ele ter mais qualidade no áudio. Tá certo? routing a gente tem a forma com que ele trabalha estéreo ou mono o estéreo ele também dobra o processamento e para o tube para a válvula aqui faz diferença tá bom? Ele aconselha você realmente utilizar ele em estéreo quando estiver em um canal estéreo óbvio certo? E ele diz que funciona melhor quando o estéreo que vem para ele ou seja o pan do canal que ele está inserido seja 100% para a esquerda e 100% para a direita tá? Vem com o manual é a forma que ele trabalha melhor e aqui em cima a gente tem o banco que você pode salvar não só presets não só justamente configurações das suas equalizações como também bancos de configurações tá? É como se fosse uma pedaleira a gente tem o banco 1 com o canal 1, 2, 3, 4 o preset 1, 2, 3, 4 para você ter vários e vários e vários presets então aqui em banco é um conjunto de presets que você pode carregar apertando load salvar apertando safe é bem intuitivo e aqui no preset você pode também fazer vários e vários e adicionando e salvando e gravando apertando store copiando as configurações apertando copy e paste no caso passando para um outro plugin undo para você refazer ou redo para você fazer basicamente é o processo intuitivo que independe desse plugin de você trabalhar utilizando presets eu realmente acho que se eu utilizar um, dois ou três no máximo presets desse aí vou estar muito feliz não vou estar me estressando em criar bancos e bancos e bancos lembrando sempre que você pode fazer isso no próprio Reaper você clicando aqui no maisinho você pode salvar um preset e ele fica salvo no Reaper e não no banco de dados do equalizador então também dá certo do mesmo jeito e é isso um review mais completo impossível desse super plugin gratuito da Ignite Amps P-T-E-Q-X agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo até o fim agradeço aos queridos e fofinhos membros que já recebem esses vídeos com uma semana de antecedência meu Instagram tá aí na tela com muito conteúdo praticamente diário sobre Reaper e quem gostou curte compartilha que toda semana tem vídeo novo sobre a melhor DAO do mundo Also із a 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 O que é isso?